Hoje vamos começar com mais um sextouro falando aí do novo personagem que foi lançado Também falar o porquê que a galera aí não está jogando com o contador Ou porquê nós não estamos encontrando o contador de canta aí no PVP Também o Rodrigo Wilberte vai ser lançado aqui no servidor global E a GT, ela tá querendo mudar o método? É sobre isso que a gente vai falar no sextouro de hoje Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do NenxSanx e Awakening E bora lá primeiro falando do nosso amigo Poseidon Pra quem ainda não logou no jogo, não deu uma conferida Ele tá aqui no total gasto, cadê? Onde está o evento gasto de vigor Pelo que parece o evento vai ser cinco dias Aqui se a gente somar cinco vezes vinte vai dar cem fragmentos do Poseidon Kid Que seria o Julian Criança, que é o nome do Poseidon na verdade Só que o que é tipo Saori e Atena, né? A gente tem a Saori Humana, Atena Deus, então Julian Humano, Poseidon Deus Então, pra conseguir o Poseidon Kid, né? O Julian Você vai ter que jogar durante cinco dias aí E gastar mais de duzentos de vigor por dia Pra pegar o fragmento dele Pra conseguir pegar o fragmento pra invocar na uma criança São noventa fragmentos, beleza? Isso quer dizer que se você ficar um dia sem coletar aqui Hip, Poseidon Kid aí Você poderá pegar ele futuramente Quando vier aqueles baús que dá pra coletar criança Imagino eu Aqui eu não entendi por que tem um fundo amarelo e um fundo vermelho Sendo que a descrição das recompensas São as mesmas jossas Não acerta a troca limitada Então vamos trocar aqui Isso aqui é de velho interessante Eu não tô dando tiro Então não vou trocar Não veio aqui o baú de upskill Então não rola Isso aqui acabou meu pozinho Então economias Oito, velho Oito Cara, muito caro Será que alguma recompensa aqui vale menos que setecentas gemas? Vamos dar uma conferida Cara, se gastar aí setecentas gemas pra vir Péter de ativação Sei lá, né? Mas vamos tentar aqui Ver como é que vai ser a minha sorte, beleza? E é isso Lembrando que o drop rate aqui é baixíssimo Pra pegar o upskill do Do whip Nossa, cinco fragmentos é tenso também, hein? Vou pegar aqui Nossa, cinco gemas também é tenso Troquei oito Cara, aqui Só isso aqui mesmo que eu gostaria que fosse Mas vamos lá Vai no último Vai no último A buquê, velho Foi caro pra caramba esse buquê Lembrando que você calcula cada gemas por 990 diamantes, né? Então, hip, hip Não foi bom Eu tava pensando em não usar E realmente Não rola não Ali é só mesmo se você for cacher Que aí vale você, sei lá Talvez é mais barato aí Do que as gemas que você gastou na prova Então vamos falar agora um pouquinho Do porquê Do contador, né? Cara, por que o contador Não está aparecendo no PVP? Vocês estão enfrentando muito ele? Eu praticamente Só eu que estou utilizando ele E olhe lá Mas vamos descobrir Um dos motivos Pra ele não aparecer aqui Primeiro vamos pegar Que enquete que eu fiz aqui No NemCL, tá certo? Lá no meu segundo canal No NemCL Tipo, olha só O tanto da galera Que pegou o nosso amigão Gasteu o que tinha E não peguei Tipo, só foi a segunda e a terceira, né? Peguei por frag Ou seja Dos participantes aqui da enquete Da mostra de 500, 600 pessoas que votaram Apenas 11% dos jogadores Pegaram o contador A maioria escapou o contador E, pô, talvez Como a gente vai saber Se ele é bom ou não Se ninguém está usando ele Tipo isso, né? Eu estou gostando da vibe do contador Vai ter semana que vem o vídeo Dele Jogando com ele E tudo um Mas eu acho que o maior motivo Do contador ter flopado Aqui no servidor global Culpa da GT Que não sabe nem Fazer lançamentos de personagem É porque o Rodrigo Wilbert Está chegando aí O cara Lava Controla Passa Cura Massageia Bufa Cozinha E revive Estamos falando do Caim de Gêmeos Ele tem algum defeito Então já pegando aí Mais ou menos A vibe Disso daqui Vamos falar da programação Do fim de semana Amanhã nós teremos A review do Caim De Gêmeos Aqui no canal No período da manhã Teremos o PVP Melee No período da tarde Essa aqui é uma capa provisória Não sei se o banner Vai ser mantido Mas no período da tarde Lá para umas 5 da tarde Eu devo lançar o PVP Melee Aqui Então lembrando Se você ainda não sabe São dois vídeos diários Aqui no Gameplay Domingão Na parte da manhã Nós teremos uma review Do Orfeu Está sem capa o vídeo Então aqui é só Uma screenshot Deixei meu Orfeu 1.5 1.2 E cara Nesse PVP Ele imitou muito Então aí vocês vão ver E avaliar Se realmente vale a pena Brincar com o Orfeu Atualmente Ou teremos que aguardar Até agosto Ou setembro Que quando vai ser lançado O seu CR Aqui no Global E a noite Vamos ter aquele PVPzinho básico Também Eu passando raiva Com o Tanapos No Nem Céreo Saiu hoje O vídeo de vocação No Caim O Caim está lá No chinês No banner E eu dei meus tiros lá E cara Foi um banner Assim Foi muito foda O tanto De brilho Que deu Nesse banner Então se você não viu Link nos cards Também Esse vídeo Que já está disponível Lá no Nem Céreo Falando um pouquinho De Nem Céreo Lá vou começar A postar também Vídeos De Hero Academia Já estou postando Já tem dois vídeos Inclusive o vídeo de ontem Foi eu jogando O PVP Você conheceu O PVP lá Do Mahiro Confira lá Com o PVP dele Que eu gostei Pra caramba Do PVP Do Mahiro Beleza Por isso que os vídeos De PVP Foram migrados Aqui pro Name Play E lá vai ser Alguns vídeos Bônus Talvez De CDZ E eu vou começar A postar mais vídeos Lá no Nem CL De Mahiro Beleza Inclusive Eu tenho que pensar Num novo nome Quais são as sugestões De nome que vocês deixam aí E como vocês já estão sabendo Inclusive No vídeo de amanhã Do Caim Vai ter aquele Cosmo lendário novo Que deve mudar O meta Com certeza Mas o meta Já vai começar a mudar Com a introdução Do Caim No Servidor Global Que já chega Mês que vem Porém O Cosmo O famoso Cosmo Do Caim Não vai ser o Cosmo Do Caim Que quando esse Cosmo Chegar Provavelmente vai ter lançado Ainda mais dois personagens Aqui no Servidor Global A previsão Que esse Cosmo Que vai dar vantagem Para personagens lentos Chegará Lá pra agosto E setembro também Mais ou menos A época que vai vir o CR do Orfeu O Caim vai ser o primeiro impacto Que vai acontecer no meta Onde nós Teremos vantagem De jogar com comps lenta E quando chegar realmente O Cosmo lendário Que vai dar vantagem Eles são de dano Para personagens lentos Ou seja Prejudicando Personagens rápidos Na verdade Caim prejudica Personagens rápidos O novo Cosmo lendário Que lançou no chinês Prejudica Personagens rápidos Vamos falar Alguns personagens Que você pode Até mesmo Já planejar Caso você não tenha Algum desses Poder pegar eles Ou esquipar eles Tá certo? Com essa mudança De meta Os personagens Que devem mais cair Que eu prevejo Dano de gêmeos Ele ainda vai ser forte Mas ele vai ser menos efetivo Do que ele ainda é atualmente Principalmente Porque ele já é muito fraco Contra o XUMM E o XUMM Vai virar mais meta ainda Com o lançamento De Caim E do Cosmo Novo Cosmo lendário Como seu nome Se é divino Que não brilhava tanto assim Vai brilhar menos ainda A B de brilho Da Artemis Speed Vai brilhar menos Lógico que ela tem A B de brilho Mais lento Com a Afrodite Com o Milo divino Por exemplo Esses aí Vai ficar da hora Milo escorpião Ela tem a B de brilho Rápido E tem a B de brilho Lento Então a B de brilho rápido Pode estar aí Em uma queda O Odisseus Com o desenacelerador O Odisseus vai brilhar todo mundo Tijima E os combinhos do Ishii Os combinhos do Ishii Que divino Também poderá flopar Graças a esse novo Cosmo lendário E também A ativação do Revive do Caim Sério né Que o Caim Ele vai prejudicar Tanto assim Esses personagens Sim Se você ainda não manja Eu gostaria de ver Minha opinião sobre ele Confere o vídeo de amanhã Inclusive Vou falar de alguns defeitos Que eu consegui descobrir Do Caim com pouco Que eu joguei ele Né Que eu joguei com ele Em dois dias Como as compras todas flopadas Como as compras todas flopadas Vocês vão ver lá No vídeo de amanhã Porém Se alguns caem Outros sobem O método é assim Quando alguém fica fraco Outros se fortalecem Mas antes que eu falo Desse personagem Que você poderá pensar Em duas vezes Caso você não pensa Em investir nele Não esqueça de deixar Abora pro canal Com o seu like Com a sua inscrição Se possível Compartilhe com seus grupos No zap No face Enfim Pra valorizar aí O trabalho que eu faço Aqui pra vocês E ajudar o canal a crescer Beleza? Então como os atacantes Rápidos Né Os personagens rápidos Eles vão ficar mais fracos Não que eles Ficam inefetivos Afinal de contas Vai surgir alguns Cauters Que eu vou fazer Talvez no vídeo Futuro Quando eu lançar o Caim De Cauters Fraquezas Enfim Mas vamos falar De quem que vai fortalecer Pra vida do Caim E o novo Cosmo Lendário Afrodite Que pra mim É o meu melhor atacante Vai ficar ainda mais forte Com a adesão do Caim Na conta E do novo Cosmo Lendário Xion de Ouro Borboletão Vai ficar ainda mais tanker Xun MM Já tá na onda Já tem um bom tempo De Compis Lenta Agora que ele vai ficar Em ascensão mesmo Vai ser tipo O melhor suporte Pra Compis Lenta O Xion MM Literalmente Ao invés dele Tancar O oponente Ele vai curar Com o lançamento Do novo Cosmo Lendário E dependendo do dano Pra quem não sabe Se o dano do oponente For tão fraco Ao ponto da cura Do Xion ser maior O Xion cura O seu time Com a ascensão Do Cosmo Lendário Então vai ficar Fantástico Humilo Divino Invisível ou não O Caim Vai dar um revive Pra ele O Cosmo Lendário Acho que não vai ser Buildado nele não Mas o Caim Vai dar revive Pro Milo Divino Já é chato eliminar ele O trio defesa Shiryu Xun E o Xion Sapuri Hoje que já são Personagens aí Bem lentos Na comp Podem se fortalecer Com a build lenta O mais lento De todos O Saga Maligno Também vai ficar Beneficiado com isso A única coisa Que a gente tem Mesmo que ponderar Seriam os controles A comandante Ela não causa dano Será que O Caim Ele vai reviver Menos sendo um flagelo Será que o Caim Vai reviver Menos sendo exilado Do campo Eu não consegui testar Lá no servidor chinês Então teremos que testar Quando ele for lançado No global Talvez esses controles Rápidos Poderão ficar mais efetivos Mas nada impede De dar atenção Também de controles Lentos Como Minos O Andromeda Ou até mesmo O Gek de Urso Como vocês podem ver O meta vai mudar Bastante Então o Caim Já vai começar Um pouquinho Dessa mudança De meta Enfraquecendo Rápido E fortalecendo Os lentos Até o lançamento Do Cosmo Lendário Ainda teremos Dois novos personagens Inéditos Então não sabemos Como esses dois Novos personagens Inéditos Vão impactar no meta Mas aí O que está previsto Atualmente Sem contar com Esses dois personagens Inéditos É isso Beleza galera Então comenta aí O que vocês irão achar Desse novo meta Como eu compro Os mais lentos Aí já vim Esquecendo né Hoje a noite Lá por umas 7, 8 da noite Teremos ainda O PVP Aqui do canal E lá vocês irão Conferir um PVPzinho Com o meu Cara Contador Tudo um Com o Yoga Um, um, dois, um Pra vocês conferirem Um pouquinho De gameplays dele Também Beleza Personagens flopadíssimos Jogando nível rádio No PVP Então não esqueça Que caso o Youtube Não notifica você Vai ter mais um pouquinho De PVP Agora sim Vou fechar no vídeo Por aqui Conferir alguns vídeos Indicados nos cargos Tem esses aí na tela Valeu E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí